E uma tragédia terminou com a morte de dois caminhoneiros na PR-180 entre Vitorino e Renascença, sudoeste do nosso estado. As vítimas morreram carbonizadas. O Bia, foi um acidente que as carretas bateram de frente uma com a outra? Como é que foi isso? É isso, parra. Os motoristas, esses trabalhadores, bateram de frente ali os caminhões e acabaram morrendo carbonizados porque os dois veículos pegaram fogo. Esse acidente foi registrado ontem à tarde, no domingo, na PR-280, na região de Renascença. A polícia militar foi até o local, o socorro também. Os relatos onde as pessoas que estavam próximas ali, moradores, tentaram também controlar as chamas até a chegada do socorro, mas infelizmente foi um incêndio de grandes proporções que atingiu esses dois veículos após a batida. Os caminhoneiros, então, morreram na hora. Eles foram identificados como Elbio Luiz Frank, que era morador de Santa Catarina, e também Rodrigo Menegazo, que era morador aqui do Paraná, da cidade de Marmeleiro. A informação é que esse acidente teria sido causado por conta de uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. Ou seja, um dos caminhoneiros tentou fazer a manobra, o outro veículo vinha no sentido contrário e a pancada foi forte. Eles bateram de frente e os veículos pegaram fogo, parra.